Marechal Cândido Rondon, no oeste do estado, 15 pessoas ficaram feridas. A Rafaela Chuinka já está aqui com a gente para atualizar essa situação. Rafaela, boa noite para você. Como é que está o estado de saúde dessas pessoas? Oi, Camila. Boa noite para você, boa noite para o pessoal de casa que nos acompanha. Pois é, duas pessoas seguem internadas no Hospital Bom Jesus, em Toledo. Essas pessoas estão em uma situação um pouco mais grave. 13 pessoas que receberam atendimento médico na UPA, da cidade de Marechal Cândido Rondon, essas já foram liberadas, pois, segundo os socorristas e os atendentes, a situação delas eram consideradas mais tranquilas, ferimentos leves. Esse ônibus estava transportando, então, 24 pessoas que estavam indo trabalhar em aviários da região. O motorista perdeu o controle, acabou capotando e o veículo só parou em um barranco, às margens da rodovia. A polícia agora está trabalhando no caso, abriu um inquérito para verificar o que teria ocasionado esse acidente. Obrigada, Rafa, pelas informações. A gente, é claro, vai seguir acompanhando essa investigação para entender de fato o que foi que aconteceu.